E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lori com adesivo dourado Krakowia 2017 no Scope e um iBuyPower e mais 10 facas Lori, sendo elas 2 Butterflies, 2 Carambites, 2 M9s, 2 Baionetas e 2 Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 85 mil, que para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Guys, eu vou fazer o seguinte. Cupom CALVO, R$ 1.000. R$ 1.000 vai virar R$ 1.300, porque o cupom CALVO dá 30%. É, guys. Sal Luminium. R$ 5.000 de sal Luminium. É isso. R$ 5.000 de sal Luminium. Salve, apresentei teu cupom e o csgo.net para o meu amigo. No dia seguinte ele ganhou uma faca. Mas aqui na troca eu vou ter que fazer tudo no modo rápido, né? Senão não vai ficar a uma hora de live abrindo o sal Luminium. Em qualquer outra live não era nem para ter live hoje. Toma. Não era nem para ter live. Cheguei em casa 1h30 da manhã, mas tomei um banho, tomei uma ducha. Já veio a primeira faca. Toma. Mano, aqui é o seguinte. Se pagar M9 Gama Doppler, nós sai estouradar. Sal Luminium, com esse saldo aí você ganha pelo menos 5 facas. Uma já veio. Só que infelizmente veio a mais barata, mas felizmente veio faca. R$ 1.000 virou R$ 1.300. É, em todo dia tem live. Ó, guys, a gente já gastou R$ 300 do bônus e só veio aquela Shadow. A Medusa? Tu ganhastes? Parabéns, Guinezada. Na moral mesmo, sorte da porra, hein? Invisible salvando o rolê. Parabéns, irmão. Só pra ficar ligeiro. Ao mesmo tempo que a gente pode ir pra Invisible, se fuder na Invisible. E se eu tivesse continuado aqui, teria vindo a M9. Todas. Tá de sacanagem, hein, Sal Luminium. Até agora a gente só ganhou uma. Uma faca e foi a freehand. Se eu tivesse ido na Invisible, era R$ 1.000 de volta e o resto lucro. Hoje eu queria só uma Blue Fosfor. Mano, o One postou lá que a Blue Fosfor deu um boom de valorização. O que aconteceu? Aí estou no caminho. Subiu tudo. O preço das skins hoje deu uma tunada? Coisa linda. Quase não tem o skin mesmo, né? Quase não tem o skin. Abre a Invisible. Então, essas caixas aí que eu estou falando mesmo, que vocês gostam. Vocês gostam de Invisible, vocês gostam de caixa mini. Essas caixas, sim, mano, você tem que entrar com a cabeça sabendo. Ou tu estoura ou tu se fode, mano. Não existe um meio termo no rolê. Paulo, hoje eu entrei com R$ 2.400 e saí com R$ 5.500. Isso no valor no Pix. Tu levou os mil dólar que eu perdi. Eu perdi. Não, só de depósito na conta de vocês foi mais de um milhão. Aí veio a porra da luva aqui. Não dá nem para comemorar muito. Demorou um infinito para pagar essa bosta. Paulo, pelo menos veio ela. Vou pegar para sortear para os seis essa porra. Caralho, não veio a M9 hoje, hein, clan? O gringo que falou para mim. O gringo falou, porra, Saulo, coloca mil dólar aí que hoje você vai ganhar ela. Vou processar o gringo por fake news. Mentira, foi nada. Eu que mesmo que quis fazer esse vídeo aqui. Eu depositei mil. Eu vou sair com R$ 336? Aqui eu vou para o tudo ou nada. Ah, eu vou para o nada. Eu vou para o nada. O hippie nós já temos. Agora nós estamos querendo a humilhação. Vamos. Se paga a porra da Alp Gangner, eu estouro no nó. Moisés Pinheiro mandou R$ 5,00. Tem o mensal? Moisés Pinheiro. Mas faz agora PFV. Faz agora. Paga! Paga! Aí a humilhação! Os humilhados serão exaltados, meus irmãos! Provébile 998 não é um provébile difícil de ver. A parada é, tu tem que acertar o timing. Por quê? Porque é uma caixa de 20 fucking dólares. E olha quem mandou para mim o Messi! O adesivo do device! Ah lá, esse adesivo do device é caro, mano. R$ 1.200. É, não é uma Alp Medusa com crown foil igual o inscrito ganhou ontem. Mas é uma fucking Alp Medusa com device no... Os humilhados serão exaltados! Mano, não é isso de verdade mesmo. Nós depositamos mil dólar. Abrimos tudo de sal alumínio. Mil dólar virou R$ 300. Eu podia ter pego a faca e a luva e ter saído no prejuízo infinito. Eu falei, ah, quer saber? Foda-se! Vendi! Ai, velho! Tem 150 dólar aqui ainda. Não sei nem o que fazer com isso, velho. Continua na Invisible. Meu Deus, imagine! Guys, se pagar mais uma é de vocês. Se pagar qualquer coisa. Não! Eu acho que não vai vir mais nada, não. Quer sair com fumo? Sair de Medusa? Vixi! Coisa linda. Se der bom é de vocês, pô. Ah, qualquer coisa aqui. Só pra ter sorteio aqui, ó. Foi. Ganhamos. Aqui eu sei que ganhamos. Pronto. É, só pra ter sorteio. Vamos sortear essa USP aí. Como que participa? É só vir pra live. No dia que acabar o trade lock dessa USP, é o sorteio dela. Minimalware vale 180 reais. Bonita também essa USP. Aí. Float 0.13. Todo mundo duvidou do Saulo quando ele vendeu tudo. Irmão, meu sentimento era que eu ia ripar a porra toda. Só que eu tinha o tempo. Depositei 1.000 dólar. Por mais que eu falo pra vocês que Profit é bolso mesmo, sei lá, depositou 1.000 dólares. Fez loucura. Tentou a sorte. Não deu bom. Aí ganhou 300. Mano, bota os 300 pro bolso pra não perder tudo. Só que eu não faço isso. Pra mim, se eu entrei com 1.000 dólar, ganhei 300, ou eu saio com nada, ou eu saio no Profit. Bom, guys, sgol.net, cupom CALVO, então, né? 30% de bônus. Depositamos 1.000 dólar. 1.000 dólar virou 1.300. Nós se fudeu na Saulo Minim. No final das contas, vendemos tudo que a Saulo Minim pagou. Ganhamos a Alphemedusa. E aí E aí